Grupo Fato Raro, é isso mesmo, olha o Paulinho Rocha, partida às 11 horas, o bicho vai pegar, meu parceiro Júnior, vou começar mais ou menos assim ó, vamo lá! Pois é, voltar nosso tempo e pensar, mais sabor, sempre sabor, e pra correr começar destemperou É isso aí, destemperou, tamo junto meu parceiro, abraço, quero ver vocês lá Valeu Tchau